Beleza, mano, eu vou tentar ajudar vocês que não conseguem entrar no mapa, beleza? A galera aqui é do celular, muito simples pra você tá entrando no mapa. Primeira coisa que eu quero que você faça é o seguinte, mano. Vem aqui na tua galeria, vem aqui na tua galeria e apaga vídeos e fotos que são desnecessários pro seu celular, velho, tá? É lixo, tá ligado? Então você apaga. Quando você apagar, você clica aqui nesses três pontinhos. Atualizou, velho, meu celular? Não é mais aqui nos três pontinhos, é nessas três barras aqui. Vem aqui em lixeira e você apaga, né? Esvazia a sua lixeira, mano. Vou tá esvaziando a minha lixeira aqui, tem basicamente 70 coisas na lixeira, velho. Isso ajuda seu celular. Agora você vem aqui na configuração, vem aqui na configuração, velho. Abaixa lá embaixo, tenta achar a parte de aplicativos, você clica no aplicativo, vai carregar todos os seus aplicativos que você tem aí no seu celular e você tenta procurar o aplicativo aí, no caso, o aplicativo Roblox, né? Tenta procurar o Roblox. Tá aqui o Roblox, você vai e clica nele e vem aqui, galera, ó. Armazenamento, clica aqui e vem aqui limpar cachê, mano. Você limpa aí o cachê, tem 600 MB só no cachê aqui no meu celular, velho. Agora ficou 314 MB ao total, velho. Isso ajuda bastante, velho. Às vezes tá gigas, entendeu? No seu cachê aí, velho. Isso vai te ajudar muito. Agora você vem aqui, sobe, vem aqui e bota o modo offline, velho. No caso, o modo avião. Você ativa essa opção, desativa o local aqui, espera o modo avião, ativar, né, velho. Ativou agora, você agora liga seu Wi-Fi de volta, mano. Pra você ter acesso à sua internet, beleza. Agora você entra aqui no Roblox, velho. Beleza, entrando aqui no Roblox, agora eu vou tá explicando a vocês como é que vocês conseguem achar o mapa. Se caso você não tá conseguindo achar o mapa. Tem duas formas. A primeira é colocando o nome do mapa. Então você clica aqui nessa barra de pesquisa e coloca o nome do mapa. Que o nome do mapa tá basicamente assim, ó. Show, você coloca show, entendeu? Com S maiúsculo. Show, coloca experimental. E coloca o nome aí, beleza, dos cantores, velho. Tá em inglês, mas é só você tá olhando aí do jeito que eu tô escrevendo, entendeu, velho. Bota o jeito certinho, maiúsculo, nas partes que é pra ser maiúsculo, minúsculo, nas partes que é pra ser minúsculo, entendeu? Coloca assim certinho, aperta pra pesquisar. Vai tá carregando os mapas e tá aqui. É esse mapa o primeiro que você vai ter que entrar, velho. Conseguir machar, velho. Então é isso. Essa é a forma de você tá achando aí o mapa. Agora você clica aqui nesses três pontinhos e clica aqui em favorito, mano. Agora o seu mapa tá salvo aí. Você não vai precisar mais pesquisar ele, né. Tá salvo aí nos favoritos, mano. Minha internet é bastante ruim, mas se caso você não conseguir achar dessa forma, você faz o seguinte, velho. Você volta, entendeu? Você tá aqui na parte inicial. Você clica aqui, ó, nesses três pontinhos perto do chat, mano. Você clica aqui nesses três pontinhos e vem aqui. Tá vendo que tem várias opções? Vem aqui na parte eventos, mano. Clica aqui e aqui vai aparecer as informações, né, eventos que tá acontecendo aí no Roblox. No caso, são três eventos ativos. O evento da Vans, o evento do Bakugan e esse evento primeiro aí, beleza? Basicamente, só você tá clicando nele que automaticamente você vai ser... Você vai vir pra cá, né, pras informações do evento. Vindo aqui pra informação do evento, o seu possa ser que esteja em inglês, assim como o meu, ou em português, né, velho. Mas é só você tá aí clicando em mapa. No caso, M-A-P, beleza? Se tiver em inglês. Ou se tiver em português, é mapa mesmo. Ou se não, experiência, mano. Ou se não, junte a experiência. No caso, é só clicar aqui nessa opção, né, essa primeira aqui, mano, que tá abaixo das informações aí do pré-show e do concerto, né, que é o show aí, velho, que vai começar. Clica aqui que automaticamente você vai pro mapa, né, minha internet, como vocês podem ver, é muito boa, velho. Oh, internet boa. Boa, vou sair e entrar aqui no evento de novo. Ok, carregou um pouquinho. Tá ali, ó, participe. Clica aí em participar que automaticamente vai abrir o mapa aí, né, oficial. Pronto, ensinei a explicar a vocês como é que acha o mapa. Agora, pra tá entrando no mapa, mano, você clica, você abaixa no caso, né, vem aqui abaixa, vem aqui em servidores. Vem aqui em servidores e você cria um servidor VIP, mano. Servidor VIP é de graça, tá ali, ó. Servidores privados, preço grátis, mano. Então, é só você tá clicando aí pra tá criando o seu servidor e cria o seu servidor VIP aí. Ou se não, entra nos servidores dos seus amigos aí, velho. Isso vai ajudar bastante que vai dar menos lag, né, vai travar menos. Mas a chance de você conseguir entrar no mapa é muito grande. Então, você vai clicar no mapa, né, pra tá entrando. Agora, essa parte é bem importante. Talvez tem alguns salários que bugam, tem, fica a tela preta e tal, pra resolver isso basicamente, ó. É só você girar seu celular. Tem alguns salários que aparece aquela opção ali que tão aparecendo pra mim, entendeu? Que é só você tá clicando ali que o celular, ele vai girar, né. Então, vocês podem ver, ó, que se eu clicar ali, uma, os... Eita, caraca, eu saí, velho. Aí, já funcionou, velho. Só clicar ali que o celular, ele vai tá girando, velho. Mas tem alguns salários que talvez não vai girar. Então, você vem aqui e ativa essa opção aqui, velho. Puxa pra aqui pra cima e ativa essa opção aqui de retrato, mano. Que ele vai tá girando aí automaticamente, beleza? E é pronto, mano. Tá aí o mapa, velho. Trava, laga, mas... Essa é a forma, né, que eu consegui achar pra tá conseguindo entrar aqui nesse mapa, mano. Quem tem uma internet ruim e um celular que trava, talvez funcione pra vocês, né. É claro que não vai funcionar 100%, né. Certeza que tem alguns salários aí que talvez não funcionem. Dessa maneira que eu ensinei, mas... Fazer o quê? Melhor você tentar, né. Nesse caso, não pegar e eu já não sei o que posso fazer, velho. Espero que ajude você. É nóis, tamo junto. Finalizar, valeu, falou. E fui, mano. Ah, antes disso, vem aqui, ó, nas configurações e abaixa os gráficos. Que isso ajuda bastante, velho. Tchau, tchau.